Você acha, amor, que você já foi enganada na sua vida? Você tá totalmente enganada, tá? Porque quem foi enganada foi eu. Eu trabalhei num salão logo quando eu comecei, né? De escovista, tá? Eu trabalhei como escovista. E assim, todo salão que eu trabalhei, tanto no salão do meu amigo Fábio, ele sempre me pagou 50% de escova e dos produtos ele sempre tirava 30%, que era o valor dos custos do salão, né? E o restante ele dividia em dois. Quando eu trabalhei nesse salão, foi logo no começo daquelas progressivas de chocolate, sabe? Aqueles negócios que a mulher saía com o cabelo pingando, pesado, com progressiva de chocolate no cabelo, o cabelo saía, menina. Cheio de mosca, de tão doce que o cabelo saía de chocolate. Vê se eu tô errada só pra ver se eu tô louca. Eu acho que eu não tô louca. Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu fui passada pra trás. Eu fazia nesse salão por volta de mais ou menos umas 5, 7. Dias fracos eu fazia 7. Tipo, eu sempre fazia muito, porque tipo, eu era muito ágil, né? Com o negócio de escova. Pra quem não sabe, eu já tive salão, né? Hoje em dia eu trabalho só, eu vivo pra vocês, né? Mas eu já tinha feito curso, já não era nenhuma palhaça, né? E lá era tipo muita pauleira, era todos os dias. Eu trabalhava lá terça a domingo. Eu fazia essa quantidade que eu falei pra vocês de progressiva. Não era escova e não era nada. As donas, elas lavavam o cabelo. Elas aplicavam o produto. Passava assim com o pincel o produto. E aí, depois que elas pincelavam o produto no cabelo, elas davam pra me escovar. Eu pranchava, que era aquela famosa de 5 a 7 pranchadas em cada mecha. Ora, vamos pro mais importante, que é os cálculos. Vou explicar pra vocês como que eram feitos os meus cálculos de pagamento. Vamos supor que a gente tinha cobrado 100 reais pra fazer uma progressiva. Aí você pega esses 100 reais e divide por dois, que é meio do salão e meio do trabalho. Vocês entenderam, né? O cálculo. Hoje em dia, que eu tenho a mente rápida, eu não consigo entender esse meio do salão e meio do trabalho. Mas tudo bem. 100 reais já virou o quê? 50, tá? Eles tiram 30% do produto, que é os gastos que tem, né? Água, luz, o produto que foi usado e tal. Até aí concordo, ok. Tira 30% de 50 reais, sobra 15 reais. Sabe quanto que eu recebo? Metade dos 15, que é o meu valor da escova. Recebia 7,50 por cada trabalho que eu dava o resultado com a minha escova. Ou seja, foi aplicado somente o produto, que foram elas que aplicaram. Aí foi lavado o cabelo no salão. Já foi tirado os 30%, aí comeu aqueles 50. Eu mesmo ganhava 7,50. A escrava, não é isso o seu nome? Eu trabalhava igual a Camila e não ganhava quase nada. Hoje em dia, a minha vontade chegar e falar assim, você lembra daquela forma de pagamento que você fazia comigo? Que eu não esqueci que hoje em dia que eu raciocinei, tá tudo errado, né? Você pode me pagar a diferença do valor? Porque assim, meu amigo, o Fábio, ele me pagava da seguinte forma. Nós tínhamos 100 reais, certo? 100 reais, que foi cobrado na progressiva. 100 reais, menos 35%, que era o valor do produto, das despesas que foram. E aí dividia o valor que sobrava dos 100 reais, que tirou os 35%, o valor que sobrava. Ele me pagava 50 pra mim e 50 pra ele. Você entendeu como que funciona? Meu doce! Eu, Diego, acho que essa forma de pagamento tá errada. Eu acho que isso daí é trabalho escravo. Me diz aí no comentário o que vocês acham. Já estou com a minha make pronta. Beijo e até nosso próximo papo e fui!